Fala pessoal, aqui quem fala é o Felipe Três Balas com mais um vídeo aqui pro canal E esse vídeo aqui é só de aviso que a partir de hoje, segunda, vai ter vídeo todo dia até domingo, pessoal Isso vai ser aí o especial de 700 inscritos aí Muito obrigado galera, como vocês podem ver aqui, já estamos aí com 703 inscritos Muito obrigado mesmo, pessoal E aproveitem aí, todo dia vai ter vídeo até domingo Se caso o YouTube não notificar, passem aí no canal por volta das 2 horas da tarde Que o vídeo já vai tá lá Até a próxima